tem que entrar nessa briga também sobre as coisas que estão acontecendo com Alexandre de Moraes, o que Alexandre de Moraes tem feito. Se ele tem cometido crime, abuso de poder, etc., nós precisamos que os deputados comecem a agir desse lado. Ontem, quando nós fazíamos a live de ontem, durante o voto, o deputado se levantou e disse quem é que está aqui, você é deputado, e não tem medo do Alexandre de Moraes. E disse levanta a mão, e ninguém levantou a mão. Então, todos os deputados que ali estavam, aparentemente, têm medo do Alexandre de Moraes. Então, nós vivemos em uma medocracia. O terror foi colocado sobre o Brasil e todo mundo tem medo. E quando as pessoas estão com medo, aí é muito fácil de agir. Uma das grandes estratégias da manipulação é botar medo nas pessoas. Uma vez que a pessoa tem medo, você pode fazer de tudo, porque é muito fácil, daí em diante, você fazer isso. Eu nem conheço esse rapaz direito aqui, mas eu peguei esse comentário aqui, foi um comentário sensacional, e eu quero que você escute esse comentário, porque nós vamos debater sobre esse comentário também. E se você conhece o rapaz, você pode botar o nome dele aí, para que eu saiba quem é, que eu não conheço esse rapaz. O nível de corporativismo exacerbar. Olha isso. Eles pegam a vítima do abuso e falam, olha só, se explique sobre o seu cartão de vacinação. Ontem era joia. Ontem queriam prender o Bolsonaro por conta de joias que ele recebeu do príncipe da Arábia Saudita. Quer dizer, é estúpido, é infantilizado até. O negócio é rasteiro. Enquanto a gente estava... Ontem, eu queria falar aqui, e a gente vai, claro, do Arthur Lira, falando em proteção da Câmara dos Deputados contra as big techs, que o projeto de lei servia para defender os deputados e congressistas de oposição, que sofrem, são os que mais sofrem com as big techs. Olha o jogo pérfido, a brincadeira semântica, a manipulação conceitual de fatos e de fenômenos que a gente vê acontecer a olho nu. Ele estava... O nível de corporativismo exacerbado... O que eu vejo, do ponto de vista concreto mesmo, poxa, tem mais do que um fato, mais do que um ato de abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Ele está cometendo abuso de autoridade há mais de quatro anos. Isso é o suficiente para você já pedir a saída dele do cargo e a responsabilização, inclusive, quando couber, do ponto de vista penal e consensual penal dele. É disso que se trata. Agora, enquanto a gente ficar preocupado com essas filigranas e esses problemas que eles pautam, a gente vai ser sempre refém da pauta e da agenda deles. Eu acho que aqui ele botou um ponto importantíssimo. Primeiro, ele está falando sobre o Alexandre de Moraes. Ele acha que a direita, que está no Congresso, deveria se movimentar, fazer algo em respeito às injustiças do Alexandre de Moraes. E ele fala uma coisa importantíssima, é que, às vezes, a gente, eu e você, à direita, a gente fica abraçando as pautas criadas pela esquerda. Quer dizer, eles criam uma pauta, eles criam uma narrativa, eles criam uma cortina de fumaça. Eu e você, a gente começa a falar sobre isso, a internet começa a falar sobre isso e nada mais do que uma distração criada por eles. Eu lembro quando começou-se a falar das joias. Joias. Eu falei para você, isso nem notícia é. Não era nem para que nós estivéssemos falando de joia. Isso não é nem notícia. Mas isso viralizou, todo mundo no Brasil inteiro começou a falar de joias, 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 joias. Quer dizer, eles sempre, quando eles veem que eles estão afundando, eles criam uma narrativa, eles pautam a nossa conversa, eles pautam o que nós vamos focar. Então é esse que é o problema. O Lula tem a estratégia de sobrevivência, né? O Lula é, quando vê que o negócio está feio, ele fica doente. Ele inventa um princípio de pneumonia. Aí, quando o negócio começa a piorar, ele viaja para o exterior. Tudo evitando a realidade. E, às vezes, quando ele vê que o negócio está pegando feio mesmo, cria narrativas. São o sistema de defesa do governo. É inventar doenças, viajar para o exterior e criação de narrativas. Para tudo focar, quer dizer, trocar o foco do que realmente está acontecendo. Então ele fala muito bem aqui esse ponto deles pautarem as nossas narrativas. Não podemos estar simplesmente vivendo com narrativas pautadas por eles, por esse governo. Então a gente precisa botar o pé no chão. Por exemplo, vi várias pessoas desesperadas. Cara, vamos botar o pé no chão. Não vai entrar no desespero. Cair na pauta deles. É muita palhaçada que eles estão fazendo. Então, excelente esse ponto dele aqui. Muito bom mesmo. E alguém falou aqui que o nome dele é Superman da Jovem Pan. Eu não sabia disso, não. Valeu por explicar. Vamos botar aqui, voltar um pouquinho, para você ouvir. Mais do que um fato. Mais do que um ato de abuso de autoridade. Mais do que um. Ele está cometendo abuso de autoridade há mais de quatro anos. Sim. Isso é o suficiente para você já pedir a saída dele do cargo e a responsabilização, inclusive, quando couber, do ponto de vista consensual penal dele. É disso que se trata. Agora, enquanto a gente ficar preocupado com essas filigranas e esses problemas que eles pautam, a gente vai ser sempre refém da pauta e da agenda deles. Então, é imprescindível que a direita se organize. O Marcos Duval estava dando uma entrevista agora no Pânico, falando que ele conseguiu tirar o sigilo que existia sobre uma série de documentos referentes ao dia 8 de janeiro e que tem mais do que prova cabal do envolvimento do Lula com grupos extremistas que entraram lá exclusivamente para depredar. E que esses extremistas que lá estavam não tinham qualquer vinculação com os bolsonaristas que entraram lá de tontos, que foram levados, inclusive, quando viram tudo sendo quebrado, estavam tentando restabelecer a ordem das coisas lá dentro. Então, quer dizer, tem muita discussão para a gente levar. E essas pautas, elas têm que acontecer, mas de maneira organizada, estruturada, dentro de uma direita que hoje se resume ao Congresso Nacional, com a liderança de poucos deputados. Eu não quero ser uma pessoa que vai ficar presumindo sempre o caos e atormenta. Mas, se essa briga não se intensificar no Congresso Nacional, podem esperar mais prisões de jornalistas e de deputados. Isso vai acontecer, porque este é o destino final de um regime autoritário almejado pela esquerda, pelo PT e pelo Poder Judiciário hoje no Brasil. Ele fala uma coisa aqui também importantíssima, que eu acho que todos nós vamos concordar, é que o nosso Congresso, que hoje é muito melhor do que o Congresso que estava, a oposição hoje existe, mas nós temos uma direita jovem, criança, que está aprendendo a ser uma oposição. Nós precisamos que agora, conforme eles estão abrindo mais CPI, 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 eles têm que criar alguma coisa. Mas, os nossos deputados, eles têm que entrar nessa briga também sobre as coisas que estão acontecendo com Alexandre de Moraes, o que Alexandre de Moraes tem feito. Se ele tem cometido crime, abuso de poder, etc., e tal, nós precisamos que os deputados comecem a agir desse lado. Ontem, quando nós fazíamos a live de ontem, durante o voto, o deputado se levantou e disse, né? Quem é que está aqui? Você é deputado e não tem medo do Alexandre de Moraes. e disse, levanta a mão. E ninguém levantou a mão. Então, todos os deputados que ali estavam, aparentemente, têm medo do Alexandre de Moraes. Então, nós vivemos em uma medocracia. O terror foi colocado sobre o Brasil e todo mundo tem medo. E quando as pessoas estão com medo, aí é muito fácil de agir, né? Uma das grandes estratégias da manipulação é botar medo nas pessoas. Uma vez que a pessoa tem medo, você pode fazer de tudo, porque é muito fácil daí em diante você fazer...